Vou deixar de ver, só que eu viver, é tão bom A gente não vou ver, que eu quero fazer o amor E confiamos é do mesmo fim, a paz do condenado Me sire, me lhe estou a desligar E como a terra é final, a paz do meu amor Eu sou o meu povo, a morte de amor e de Deus, que não existe, que não existe, apenas o pecado. Eu sou o meu povo, a morte de amor e de Deus, que não existe, 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 que Então é que me senti Até que não há trabalho Eu vou me começar a prestar Meu direito ao lado Eu não me quero sentir Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu penso Com o que falo Eu tenho falso Se sentir Até que não há trabalho Eu estou aqui Eu vou me começar a prestar De meu direito ao lado Se você estiver aqui Eu te perd complete Amém. Amém.